Ô doutora, e só que assim, acontece, tem uma série na Netflix que é Inventando Ana, que ela é, você assistiu, chegou a ver alguma coisa? Não, me falaram dela. Mas é porque assim, ela é meio que mitomaníaca, só que ela criou uma realidade paralela que ela acreditava tanto. Então assim, ela era, ela colocou que ela era merdeira, sei lá, muito rica, e ela chegou em Nova York, ela fez todo mundo acreditar nisso. Mas ali, eu acho, eu me lembro que quem me contou isso, falou que é muito parecido com o golpista do Tinder, na versão feminina. Mas isso é o que? É psicopata? No caso ali, sim, né? Porque aí você vai vendo, uma coisa é eu mentir por mentir, para me fazer mais interessante, vamos dizer assim, uma coisa é eu mentir para começar a tirar proveito e frutos disso e ferrar as pessoas. Aí já é perversidade. Ah, ô doutora, e todo mundo mente? Todo mundo mente. Mentir é uma característica humana. Por exemplo, existem mentiras absolutamente diplomáticas. que você encontra um amigo que você não vê há muito tempo, ele está careca e gordo. Aí você olha e fala, nossa, está super bem. Nossa, a gente não vai dizer, não, a gente não está gordo e careca. Não, mas existe... Entre nós, é. Exatamente. É porque o nosso grupo de amigos, a gente fala muitas coisas. Sim, porque é amigo, né? Amigo é para dizer. Não, a gente fala. Ninguém pode falar dos meus amigos, mas eu falo. Eu posso. Nossa, é exatamente o nosso grupo. Claro. Porque não pode falar mal da minha... Tipo, você não pode falar mal da GK, eu posso falar mal da GK. Mas você vai falar. E vai falar, porra, pegou pesado, que não sei o quê, que não sei o que lá. Eu também digo isso. Isso é amizade. Amizade, você fala a verdade, mas ninguém pode falar. Você tem que falar para o seu amigo. É isso. Né? Então, assim, existe a mitomania, mas é diferente. Ali, da Ana, existia uma coisa fria e calculista, assim. Ela foi ferrando as pessoas e ela foi ganhando prazer com aquilo. E ela era muito inteligente. Ela era muito... Eu falo assim, é que eu não sei... É estelionatária, né? Também. O que é um 7-1? Um 7-1 não deixa de ser um psicopata. É leve. Por que leve? Porque não mata. Em geral, não mata. Pode até acontecer. Mas, veja bem. Vamos lá. Um 7-1. Se você, um 7-1, te dá um golpe, ele sai, ele roubou todo o teu dinheiro. Porque ele disse que a mãe estava doente, não sei quem, tinha que fazer uma cirurgia, blá, 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 blá. Aí, ele chega no bar, ele vai te estar contando a tua história, assim. Pediu pra ser otário aquele cara. Imagina acreditar nisso, ridículo. Roubei mesmo. Porque ele pediu pra ser otário. O 7-1 acha isso. Ele não acha, tipo assim, pô, o cara foi bacana. Sabe? Tipo assim, abriu o coração pra mim. Nossa! Então, ou então, por exemplo, o cara que dá um golpe na velhinha, a velhinha tá saindo do banco, pegando sua pensãozinha, o cara vai lá, ah, eu tenho um bilhete premiado aqui de loteria, blá, 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 blá. Você acha que ele tá se importando com a pessoa? Não. Isso, gente, é ausência de empatia. Ele não se pode alugar. A velhinha depende daquilo pra comprar os remédios dela. Entendeu? É muito engraçado porque, assim, as pessoas acham o 7-1 engraçado. Você lembra aquele cara que se fez de filho do dono da Gol? Ah, não lembro. Teve um caso desse, né, que o cara se dizia, ele pilotava os jatos. Pegava, pilotava. Comer uma opção de atriz. Assim que as pessoas achavam. Ele enganou o Maurício Júnior. O Maurício Júnior entrevistando ele. Aqui estamos do lado do filho do dono da Gol. O cara foi passando todo mundo pra trás. Todo mundo. Aí ele foi preso. Uma jornalista foi fazer a história dele. Quando ela falou uma coisa dessa, a jornalista, eu falei, a gente tem que falar pra essa mulher fazer um contrato antes, hein? Que ele vai dar o golpe nela. Não. Aí ele falava assim, não, a gente imagina. Eu tô aqui, você escreve. Mas ela escreveu a história dele. VIP, eu acho. Teve até um filme. VIP mesmo. Ele processou ela. Olha. Nossa. Então você vê assim, isso é uma coisa que, se você é indiferente ao outro, você tem um grau de perversidade. Se a mentira começa a fazer o outro sofrer, gente, tudo tem um limite, né? Mas aí já me entra como uma pessoa má. Também. A Ana eu não vi, eu vi o golpista do Tinder. O golpista do Tinder, ele era cirúrgico ali. Eu não assisti o golpista assistindo a Ana. Não assisti o golpista.